E aí galera, beleza? O Urso Party Gaming na área de atenção pra vocês É... Raiden, né? Raiden... Tô gripado ainda aqui Eu tô com essa Ducati aqui Street Fighter 848 E tá foda galera Eu tô foda desse jogo Tô jogando pra caramba, eu tô gostando Aí ó, a minha Ducatizinha Ducatizinha massa aí Pnei slim já e tal E vamos correr, que hoje o tempo passa rápido Entendeu? Então é o seguinte Aqui é... São torneios que eu tô jogando, né? Então Eu falei se o microfone tava ligado aqui Eu achei que tava desligado São torneios que eu tô jogando aqui Meu carinha tá ali O pardo Na verdade era pra ser o urso pardo E a motocona aí, ó Aqui dá uma certa, sei lá Uma bugada no som Vamos correr por dentro do capacete hoje, galera Vamos lá então Aqui já... Essa pista aqui eu já conheço Aqui você sai, aqui já tem uma curva Então já... Não compensa não acelerar tanto Ó, já sai acelerando Meu louco Já quase cai Mas vambora Tem que passar esses caras tudo aí Eu já ganhei essa corrida Eu já corri ela aqui Porque as que tão... Ai tá... Tá, vamos voltar Eu não gosto de fazer isso aqui Mas vamos voltar aí Vamos lá Vamos correr certo então O carinha me derrubou agora Vamos voltar Vamos lá que eu não vou voltar Eu vou passar na raça aí Vamos aí, vamos aí Ó, passei deslizando esse, hein Ah, vai tomar não vai, não Não, sai daqui Aprende a jogar Soltou Eita porra, hipnou Eita porra Ei, caralho Ai, hipnou Espera aqui, louco Espera aqui É eu aqui É eu É eu, é eu Não é essa não É a minha do catzinho Ah, vai tomar as óis, tio Ou Toma, deixa eu frear Eu tenho que passar tudo de novo Ah, sai fora, velho Tem que jogar Vambora, vamos correr então Vamos correr Eita, esqueci da curva Que droga Ah, eu esqueci da curva Vamos passar esse tiozinho aqui Que é os mais lentos A gente vai fazer os mais lentos Ah, esqueci da curva de novo Fim olhar o celular aqui Droga Vamos ver se dá pra recuperar Quero ganhar primeiro Vamos lá Vamos ver se dá pra recuperar agora aí Ô galera O canal Tá foda pra caramba Eita O canal tá foda pra caramba aí Tá crescendo cada vez mais Já vou passar esse ozinho aqui Tá muito lento O canal O canal tá cada vez mais crescendo aí E agradeço muito a vocês Que estão acompanhando sempre o meu canal E tudo Agora vocês sabem que eu tô fazendo os mods aí Eita Agora vocês sabem que eu tô fazendo os mods aí de boa Entendeu? Tô fazendo uma carreta com a conjunto da 113 Conjunto da 113 tô fazendo Eita Vorta 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 Não é pra passar não Aqui Tava fazendo a conjunção da 113 Eita Eita Que droga Isso aqui são pra corrigir erros né galera Então Aí ó Olha o que aconteceu Isso aqui não vou conseguir ganhar mais não São duas de três voltas Eu tenho que passar por 16 não Não vai Não consigo passar Posso passar 19 Em 3 minutos Ah batido de novo Agora não tem mais o reverso aí Dá pra voltar mais Vou pegar aqui Ver se a gente consegue pelo menos não chegar em último Eita 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 droga Bom É o cachorro varatinho que chegou no amigo meu aí Eita 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 Cheguei? Eita! Bati! Branco! Cacete de aguinha! Eita! Sai doido! Caralho! Bati! Deixa acabar esquema! É! Need for Speed! Need for Speed de moto! Acerta! Eita! Eita, pô! Oi, senhor! Então tá bom! Beleza! Tem uma e papo! Ah! Toma nos olhos! Tô consigo fazer uma curva! Por que mami papo não sai de casa? Não, porque... Vem! Cacete! Caralho! Eu paro, mas eu to mais no chão do que em cima da moto Já que eu não vou ganhar essa corrida aqui, eu vou fazer no grauzinho Daí é quando tem frear, fazendo grau, fazendo grau Não sou louco, não sou louco Do que? Começamos Não peço, não do que! E assim? Vou lá, senti assim E assim? Tivei uma vez Tivei o que? eu vou pegar gente e aí isso lá é mesmo? não, não é? não é? 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 E aí E aí E aí E aí E aí 16 16 Então galera, eu estou aqui Um abraço com vocês, até a próxima Valeu e fui